Fala galera, fala pessoal, Japanari aqui para mais um vídeo de criptomoedas Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer a conversão de pequenos saldos Aquelas sobras de criptomoedas que ficam, faz uma compra e fica um saldinho de criptomoedas Sobras por conta, taxas, enfim, sempre fica um resto na nossa conta E aqui na OKEx também é possível pegar esse saldo pequeno, fazer a conversão E depois a gente aproveitar ou para o trade ou para comprar mais criptomoedas Quer saber como? Eu vou te mostrar nesse vídeo Fala galera, pessoal, estou aqui com a minha continha da OKEx Lembrando, olhem a descrição do vídeo, se vocês querem abrir conta na OKEx E ter abatimento de 10 a 20% nas taxas, olhem aqui na descrição do vídeo Sempre é bom ter conta em mais de uma exchange Eu tenho conta em 4 exchanges, eu não perdi a conta, são 4 Então aqui uma continha pequena, que eu estou usando mais para o trade Ela é bem pequenininha, mas logo logo eu vou dar uma incrementada Bom galera, em alguns vídeos anteriores eu mostrei, vou até colocar aqui nos cards Quando eu fiz essa comprinha de Chiles Então eu estava acompanhando a movimentação no 4 horas Na minha posição já deu 43% Eu estava fazendo uma análise, não estou curtindo muito esse movimento O movimento do preço fez esse zigue-zague que eu já tinha desenhado alguns dias atrás Ou seja, ele está respeitando a minha análise aqui Não está ficando acima da média Então pode ser que esse maço bandeirando não se confirme E ele pode dar um mergulho, um mergulho mais ou menos até essa região aqui Que eu vejo que tem um espaço para ele defender nessa região Então quem sabe se chegar lá eu compro mais Ou então eu pego esse valor com o lucro Ou então eu uso em alguma outra criptomoeda Bom, como lucro bom é lucro no bolso Como diz um amigo meu, realizar lucro nunca deu prejuízo Primeiro deixa eu realizar o lucro aqui com vocês E depois eu vou converter o salto Beleza pessoal, então deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu vou fazer agora Eu tenho essas Chiles Umas 400 Chiles Eu posso depositar, sacar ou transferir Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou transferir para a conta de trading Para a minha conta de trading E eu vou lá no book de ofertas e vou vender Então eu vou fazer o seguinte Eu vou transferir Vou transferir minhas Chiles Transferir tudo da conta de fundos para a conta de trade Beleza Agora eu posso vir aqui Negociação básica em trade Já estou com Chiles Vocês podem ver que eu tenho Se eu vou em vender Agora eu tenho 400 Chiles para vender Bom, como eu vou vender a mercado Não vou pendurar Eu vou colocar mercado E vou vender 100% da minha posição agora Vocês estão vendo aqui no gráfico de 6 horas Aqui também para mim está dando Topo fundo Já fez aqui um topo mais baixo Praticamente essa vela aqui é um topo mais baixo Vai dar um mergulho isso aqui Vai dar um mergulho E vamos colocar o dinheiro no bolso Então eu vou clicar aqui em 100% E vou vender Vou confirmar Eu sempre deixo para confirmar Porque eu dou uma revisada Mas se vocês não quiserem Não mostram Pode clicar aqui Mas eu sempre confirmo Eu vou vender 400 Chiles Vou confirmar Nem fez cosquinha aqui no mercado Vamos ver aqui histórico de ordens Beleza Então eu vendi agora minhas Chiles Tal, 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 tal Valor final 141 preenchido Posso olhar aqui em detalhes Deixa eu ver aqui Detalhes da operação Beleza Não é para ter mais nada Então agora eu vou voltar aqui em ativos Meus ativos Vamos ver Então agora aqui eu tenho 142 dólares na conta E a conta de fundo ainda permanece ali um saldinho Beleza O que eu tenho na conta Só tenho alguns bitica aqui Uns bitcoins E dólar USDT Como é que eu faço agora para converter as sobras Então vou fazer o seguinte Vai em ver tudo E vai clicar em contas de fundos Veja o que tem uma opção Converter em OKB Bom, beleza Agora eu vou converter os pequenos saldos Agora eu posso esconder os meus saldos pequenos Converter pequenos saldos em OKB Bom, mexaria que eu tenho disponível aqui Mas saldo é isso mesmo Saldo é pouca coisa Clico em converter Você quer converter os seus saldos Sim Vou converter Beleza Converti Agora eu vou na visão geral Vejam que então agora eu tenho Vamos clicar aqui Vou esconder os saldos Então agora na conta de fundos eu tenho Isso aqui em OKB Acabei convertendo ali a minha posição de bitcoin Mas tudo bem E na conta de trading Eu tenho essa quantidade aqui Se quiser eu posso transferir também Essa quantidade aqui para a conta de fundos E depois quando acumular Eu converto também em OKB A vantagem de se ter OKB Que é o token aqui da OKEX Ele vai ser utilizado para o abatimento de taxas Ou então eu posso ir lá Na negociação básica no trade E utilizar ele para o trade também Bom, a única coisa que você tem que cuidar aqui na OKEX Que eu acho que é um lado bom É que tem essa conta de fundo E contas de trade E assim a gente não faz nenhuma besteira Aqui com a nossa conta Bom, o que eu vou fazer agora? Não vou fazer nada Eu vou, ó Já começou a cair Eu vou esperar mais um pouquinho Agora eu saí dessa posição Eu gosto de marcar Onde é que eu saio, né? Eu estava aqui E tinha comprado Mais ou menos por aqui, ó Então vamos esperar agora, né? Porque eu estou prevendo aí uma correção legal, tá? Em todas as criptomoedas Beleza, pessoal? Então, está aqui explicado Da mesma forma como a gente pode fazer lá na Binance Dá para fazer aqui também Converter as sobras em OKB Beleza, pessoal? O vídeo era esse Convertendo pequenos saldos Se tiverem alguma dúvida Coloquem aqui nos comentários Deixe seu like E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí